E aí, leitores do BlogLGBTudo, então! Feliz 2013 pra galera! Nesse primeiro vídeo-blog eu vou convidar vocês pra um assunto mais leve, né? A gente tá começando o ano, segunda semana do ano, e não tem, graças a Deus, nada tão pesado pra comunidade LGBT, que meio que sofreu um bocado em 2012. Uma coisinha chata é que lá na França, ali pelos miolos da Europa, tem várias religiões que estão se juntando pra protestos contra a decisão do François Hollande, que é o presidente francês, de apoiar a comunidade LGBT com os direitos de casamento homossexual, enfim, muçulmanos, católicos, alguns protestantes, eu sei que tá todo mundo se juntando pra fazer uma confusão grande lá em Paris, contra a comunidade LGBT. Eu acho que só os budistas que não estão no meio da parada, mas eu acho que tá todo mundo contra a gente, vamos ver no que dá, né? Porque o presidente, o François Hollande, assim como o Obama, ele super apoia a causa e propôs vários projetos de leis bem bacana, então vamos ver no que dá. E essa semana, engraçado, que a Globo, que é tão conhecida pela sua homofobia, ela tá vindo aí com duas coisinhas legais pro público LGBT. A primeira é a minissérie, esse O Canto da Sereia com a Isis Valverde, logo no primeiro episódio vai ter um beijo lésbico. A Isis Valverde vai beijar outra atriz, Bafon aí, que eu não vou contar quem é, né? Vocês vão ter que ir lá no blog pra saber quem é a atriz, que vai rolar um beijo lésbico na Globo, será que vai ser um selinho ou não? E começa amanhã também nosso amigo, o pernambucano, o Aslan Cabral, DJ Alange... Ah, eita, DJ Aslan Cabral, Alvinho, meu amigão, ele é um dos participantes do BBB, né? Ele é o único gay assumido, por enquanto, da edição, e vamos ver o que ele vai aprontar por lá. Se quiser acompanhar isso e outras coisas, é só acessar o blog da gente, que é o www.lgbtudo.com.br. Valeu aí, feliz 2013 de novo! Tchau!